. Olha aqui, por fazer uma... Esta peça entra aqui... Sim. E olha aqui que escorre o leite, depois vai para aqui. Agora, por este tempo, estás a chegar. Pronto, é super quentinho. Ficas descansada. Pedro, podes tomar agora a conta da Clara? Estou bem como você está? Também eu. Eu, que apanha. Eu, que apanha. Então, você vê esse pétalo... E vai crescendo, crescendo. Parece uma flor. Exótica. Tchau, tchau, tchau.